O que ocorre no Windows 7 ao apertar as teclas de logotipo do Windows e E simultaneamente? Letra A, o computador é bloqueado? Letra B, todas as janelas abertas são minimizadas e a área de trabalho é exibida? Letra C, a janela do Windows Explorer é aberta? Letra D, é iniciado o gerenciador de impressão? E a letra E, a caixa de diálogo executar é aberta? A famosa questão sobre a tecla de atalho, tecla de logotipo do Windows mais E. E aí pessoal, qual a resposta para essa questão? Letra A, B, C, D ou E? Falando aí, como eu disse, sobre a tecla de logotipo do Windows mais E. Então vamos lá, acompanha comigo. Quando o usuário pressiona a tecla de logotipo do Windows mais E, esse E vem de Explorer. Então quer dizer que pressionar tecla de logotipo do Windows mais E, se for no Windows 7, como era a questão, vai abrir a janela do Windows Explorer, que estava descrito aí na letra C de Canadá. Eu vou mostrar isso para vocês passo a passo, usando, é claro, o meu próprio Windows 7. Quer ver? Deixa eu carregar aí o meu Windows 7, para que vocês possam enxergar ele na tela. Está aí na tela o meu Windows 7. E eu vou pressionar a tecla de logotipo do Windows mais E. E percebe que assim que eu pressionei a tecla de logotipo do Windows mais E, ele abriu este programa, esta janela, que pertence ao Windows Explorer. O Windows Explorer é o gerenciador de arquivos, pastas e unidades do Windows. Então no Windows 7, ele exibe o Windows Explorer. Agora, se eu já sei que no Windows 7, pressionar a tecla de logotipo do Windows mais E, exibe o Windows Explorer, e por isso a resposta é a letra C de Canadá, nós temos que cuidar se fosse o Windows 10, porque no Windows 10 vai abrir o explorador de arquivos. Observa, tecla de logotipo do Windows mais E, dentro do programa chamado Windows, dentro do Windows 10, vai exibir o que nós chamamos de explorador de arquivos, que é o novo nome do Windows Explorer. Então se for o Windows 10, tecla de logotipo do Windows mais E, abre o explorador de arquivos. Se for o Windows 7, aí abre o Windows Explorer, como bem disse ali a questão, dando gabarito, então, a letra C de Canadá. Se for o Windows 7, aí abre o Windows 10.